Olá pessoal, continuando com a nossa disciplina de piscicultura marinha, nós vamos ver agora a introdução à piscicultura marinha. E para isso nós vamos ver algumas noções básicas de biologia marinha e alguns tópicos de oceanografia também. Então, primeiro, vamos entender o que é oceanografia. Estuda o ambiente marinho como um todo, englobando tanto a geografia, os aspectos físicos e químicos, o que nós vamos chamar de oceanografia abiótica, bem como holisticamente as formas de vida representadas nos oceanos, o que nós vamos chamar de oceanografia biótica. Na prática não existe essa diferenciação. Nós utilizamos essa diferenciação para facilitar o nosso estudo. Então, toda aquela parte que envolve correntes oceânicas, salinidade, temperatura das águas, vai estar englobado, tipo de sedimento, vai estar englobado aonde? Na oceanografia física, abiótica. Ou seja, abiótica, fora a vida. E a parte que estuda justamente os organismos aquáticos em determinados locais vai ser justamente a oceanografia biótica. Mas entendam, muitas vezes não tem como a gente separar uma coisa da outra. Vamos pegar o caso do polvo que nós estudamos aí na nossa aula anterior. Ele vive em uma determinada região que tem um determinado tipo de substrato, aquele calcário bioclástico que eu falei para vocês. Então, se for uma região arenosa, ele não vai estar presente. Então, não tem como a gente dissociar a característica vida, ou seja, aquele organismo, com a característica física, que é o local onde ele vive. Mas a gente tenta fazer essa separação para ficar um pouco mais didático aí para vocês. Dentro das características físicas, tá? A oceanografia física, eu trago um exemplo para vocês, mais um exemplo, na verdade, para mostrar que não tem como a gente dissociar uma coisa da outra. A gente está vendo aqui uma poça de maré, muito interessante aqui na região das Alagoas. A gente tem alguns peixinhos e tudo mais, coral. E tem essa macroalga aqui chamada alimeda, essa verdinha aqui, tá? Parece uma alfacezinha, dando uma olhadinha mais de perto, só que ela tem uma característica muito interessante. Ela tem uma estrutura, o talo dela é articulado calcarioso. Então, quando você pega essa alimeda e ela morre, ela vai quebrar o seu talo e vai se depositar no substrato. A parte orgânica vai ser rapidamente decomposta, ficando o quê? A sua estrutura calcária. Então, quando você pega aqui um punhado desse substrato e observa, em vez de você estar observando areia, na verdade, você está observando o quê? É esqueleto calcário dessas macroalgas. Então, num processo de milhares e milhares de anos, de alimenda nascendo, de alimenda morrendo e se depositando, vão se formando essas estruturas de praia. Um outro exemplo interessante que eu trago para vocês é da formação de praias, por exemplo, na região de Fernando de Noronha. Nós temos lá uma ilha de origem vulcânica e as areias lá são mais escassas. Então, quando você observa a formação daquele sedimento, muitas vezes os peixes, que são comedores de coral, eles participam no processo de formação de praia. Então, o peixinho vai lá, ele come o coral, suga a parte orgânica e a parte inorgânica vai retornar ao ambiente na forma de fezes. Então, tem uma vez que eu estava mergulhando lá, estava um peixinho passando e ele liberou um pouco de fezes ali. Aquelas fezes começaram a cair e foram se depositar no sedimento para formar a praia. Então, quando você vê aquela turista, aquela gringa, deitada na praia ali, fazendo aquele topless, batendo uma foto, mal sabe ela que ela está deitada em cima de quê? De um monte de cocô de peixe. É, é mais ou menos isso, mas não é bem assim. É só para vocês entenderem que o processo de formação de praia, ou seja, a sonografia física, está diretamente ligado com a vida marinha ali presente. E a biologia marinha, o que seria? Ela estuda aprofundadamente todos os seres marinhos, sua biologia e natureza comportamental. Ou seja, eles vão, quem estuda a parte de biologia marinha, vão mais aprofundado na parte ecológica. Então, dentro das duas ciências, oceanografia e biologia marinha, existem sim um sombreamento de áreas. É importante a gente citar que a massa de água dos oceanos, na qual todas as criaturas marinhas vivem, pode ser divididas, classificadas, assim dizendo, em zonas distintas, onde as formas de vida mudam quase que radicalmente de uma zona para a outra. Então, o sistema de zoneamento ocorre tanto horizontalmente, certo? Partindo da faixa de praia rumo ao mar aberto, quanto verticalmente, ou seja, da superfície da água até as regiões mais profundas. E em alguns momentos, essas classificações vão utilizar tanto características da horizontal quanto a vertical. Vamos começar pelo zoneamento horizontal, tá? Como eu já falei, ele vai da costa até o mar aberto. Então, a distribuição, pessoal, da fauna e da flora, depende essencialmente da temperatura da água e da quantidade de alimento disponível. E é interessante que a gente entenda que quanto mais se afasta da costa, que é a verdadeira fonte de nutrientes, menos comida a gente vai ter disponível, e a quantidade de organismos ali presentes também vai diminuir bastante. Então, pegamos aqui uma imagem da região da Barra de Tibau do Sul, aqui nós temos a Lagoa das Guaraíras, tá? Alguns rios fazem aporte de água para essa região da Lagoa das Guaraíras, e nós temos aqui o oceano. Percebam que na desembocadura do rio, forma-se uma pluma de dispersão de material em suspensão. Então, toda essa mancha que vocês estão vendo aqui, na verdade, são águas aqui na maré seca, né? Que estão saindo da Lagoa das Guaraíras e adentrando ao mar. Então, imagine que você tem lá dentro do continente um rio que ele vai passando, e ele vai desgastando ao longo de milhares e milhares de anos algumas rochas. Essas rochas contêm minerais. E esses minerais, eles são, na verdade, trazidos aqui para a região costeira, nós vamos entender o que é essa região costeira, tá? E vai disponibilizar nutriente nesse ambiente. Que nutrientes são esses? São os mais diversos possíveis. Fósforo, nitrogênio, boro, silício, sílica, enfim, você pega quase que toda a tabela periódica dos nossos metais, aí, e vão estar sendo disponibilizados. E aí, a partir desses nutrientes, as micro-águas vão se desenvolver. Tendo o desenvolvimento das micro-águas, nós vamos ter o desenvolvimento de quem? Do zooplâncto também, e aí começa toda aquela cadeia ecológica. Tem o fito, tem o zoo, e aí já vem o peixe que é filtrador, que consome esses alimentos, já vem o peixe maior, que é carnívoro, consome esse peixe que é filtrador, e nós temos toda uma cadeia ecológica. A de vinda da onde? Dos nutrientes que vêm, basicamente, dos continentes a partir do aporte dos rios. Já Custon, que é um dos maiores oceanógrafos de todos os tempos, ele já falava que o fundo do mar, na verdade, é o grande deserto. Então, quando nós nos afastamos da costa, a quantidade de nutrientes vai diminuindo, e a vida marinha também vai diminuindo. A gente tem uma imagem aqui, realmente, bem interessante, que mostra, simplesmente, areia e uma coluna d'água. E onde é que a gente vai ter vida, pessoal? Nós vamos ter vida quando algum substrato, ele aparece. Então, você imagina que tem aqui, por exemplo, uma rocha, ou até mesmo um navio naufragado. E aí nós vamos iniciar algumas incrustações, e aí vai ser aquele mesmo processo que nós vimos na costa. Desenvolvimento das macro e micro algas, desenvolvimento dos consumidores de macro e micro algas, e depois vem toda a sucessão ecológica. Nós vamos continuar no nosso zoneamento horizontal, e eu preciso trazer para vocês alguns termos técnicos. O primeiro deles é plataforma continental. O que é a plataforma continental? Ela é a primeira região submersa, saindo da região costeira, rumo ao mar aberto. Ela estende-se da costa, em direção às bacias oceânicas, as bacias oceânicas vão ser grandes regiões de profundidades bem elevadas, em torno de... A nossa assoalho marinho está em torno de 4.200 metros de profundidade, e se estende por todo o assoalho oceânico. A plataforma continental tem uma declividade média de 1 para 1.000. O que é isso? A cada 1.000 metros horizontais que nós adentramos ao oceano, nós vamos ter um aprofundamento de 1 metro. Mas essa declividade, ela vai variar de local para local. Então eu acho que em algum momento vocês já estiveram em uma praia, onde vocês andaram, 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 e a água não saía ali mais ou menos da sua cintura. O que acontece? Ali, a plataforma continental, ela tem uma inclinação muito curta. Em alguns outros momentos, vocês chegaram, entraram na praia, foi tomar aquele banho de mar, deu três praças para dentro, e já estava com água no pescoço. Nesse local, nós vamos ter algumas... uma plataforma com inclinação um pouco mais acentuada. O comprimento da plataforma continental, ela também vai variar de local para local. Nas praias da região da Bahia, mais especificamente à frente ali de Salvador, a plataforma continental é muito curta. Ela vai se estender por praticamente oito quilômetros, ou seja, da faixa de praia, oito quilômetros para dentro, nós já vamos ter o final da plataforma continental. Já na Foz do Amazonas, essa plataforma continental é bem extensa. Nós vamos ter quase 330 quilômetros adentrando o oceano para ter o fim da plataforma continental. Professor, e como é que eu entendo, como é que eu sei que terminou a plataforma continental? Nós vamos responder agora. É justamente quando nós vamos encontrar o talude continental. Talude continental é a região externa da plataforma continental. Ele é marcado por uma mudança abrupta na inclinação. Então nós temos a inclinação do assoalho marinho saindo de um para mil, ou seja, para cada mil metros que eu adentro, eu vou descer apenas um metro de profundidade para um para quarenta. Ou seja, a cada quarenta metros que eu vou horizontalmente, eu desço um metro de profundidade. E aí dentro desse zoneamento horizontal, nós vamos entender agora quais são as classificações. A primeira delas, pessoal, é a zona de litoral. A zona de litoral é a mais simples de todas. É aquela zona situada entre as marés. Então, quando você tem a maré alta e você tem a maré baixa, você tem uma faixa entre esses dois alcances de maré. Então, essa região, nós vamos chamar de quem? De zona de litoral. A segunda zona, nós vamos chamar de zona nerítica. Ela está situada acima da plataforma continental, entre a linha de maré alta e a profundidade média de 200 metros. É a região mais próxima à costa, zona com maior quantidade e variedade de vida. Habitada pela maioria dos peixes que nós conhecemos e os mais importantes para a pesca comercial e esportiva. Então, quando a gente observa aqui na nossa figura, a zona nerítica, a gente vê que a zona nerítica vai terminar onde? Exatamente no fim da nossa plataforma continental. Por isso que nós vimos esses conceitos antes de iniciar a nossa aula. E aqui a gente começa o talude continental, daqui para baixo descendo. Certo? Lembrando, a inclinação da plataforma continental é mais suave quando existe essa ruptura, ou seja, quase que um batente, nós iniciamos o talude continental. A zona oceânica é a região localizada logo após o final da plataforma continental e o início do talude continental. Exatamente onde a gente tem aquela ruptura, certo? Onde as profundidades aumentam rapidamente. compreende a zona que apresenta profundidades maiores que 200 metros até, sabe-se lá até onde vai. Na verdade, até a gente sabe. São 11 mil e alguns metros de profundidade que são as forças oceânicas mais profundas que nós temos. Uma vez visto o zoneamento horizontal, nós vamos entender agora o que é o zoneamento vertical. Como já citado, vai da superfície da água até o fundo do oceano. A distribuição biológica, pessoal, depende fundamentalmente da luz do sol, cuja penetração pode chegar até mil metros de profundidade. Quem é que vai determinar até onde vai a penetração da luz? Basicamente, vai ser a transparência da sua água. Então, se você tem muito material em suspensão, a luz, quando ela vai adentrar, ela vai ser retida por essas partículas em suspensão. que tanto pode ter origem biológica ou não. Por exemplo, excesso de microalgas. Você vai ter a microalga, evitando que você tenha uma maior penetração da luz na água. Já quando você tem regiões com muito segmento em suspensão, por exemplo, como na Forja de Alguns Rios, como nós vimos naquela imagem lá da Lagoa das Guaraíras, você tem o segmento que vai impedir que a luz penetre mais na coluna d'água. Esse zoneamento vertical também é conhecido como zona pelágica e pode ser classificada por diferentes... vai ter diferentes classificações por cada extrato de profundidade que nós temos. Então, primeiro, o que nós vamos ver é a região chamada epipelágica, certo? Nós vamos ter a zona chamada eufótica, onde nós vamos ter maior presença de luz, vai de 0 a 100 metros de profundidade. Na sequência, nós vamos ter a zona chamada mesopelágica, que vai de 100 até... perdão, de 1.000 até... de 200 a 1.000 metros de profundidade, tá? Então, nós vamos ter uma zona que ela tem luz, mas a luz já começa a esmaecer dentro dessa faixa aqui, tá? Nós temos a região bate-pelágica, que vai de 1.000 metros até 4 a 5.000 metros de profundidade. Essa profundidade final, ela vai variar um pouquinho de autor para autor, mas é justamente onde nós vamos encontrar as nossas bacias oceânicas, aquele assoalho oceânico que nós já comentamos anteriormente. Depois da região bate-pelágica, nós vamos ter a região radal, ou seja, a região radopelágica, que vai ser composta por as nossas fossas oceânicas. Então, essa imagem é bem interessante, onde nós vemos aqui o final da plataforma continental, o nosso talude inclinando rapidamente, e conforme nós vamos aprofundando, saindo da zona eufótica, detalhe, esse prefixo eu, ele significa o quê? Muito, intenso, largo. Então, eufótico, se nós cortarmos essa palavra, eu de largo, fótico, luz, é a zona vastamente iluminada. Mais uma imagem aqui, a gente pode ver justamente a distribuição das camadas e a questão da intensidade de luz. Então, zona epipelágica, bastante iluminada, e conforme nós vamos aprofundando, nós vamos ter a diminuição da luz. Detalhe, pessoal, quando a gente passa dos mil metros de profundidade, e isso vai variar de local para local, como nós já falamos, nós vamos ter a região de escuridão absoluta. Então, essa região de mil metros de profundidade em diante, são regiões onde a luz nunca penetra. E a vida marinha ali, ela é toda adaptada a essa situação diferenciada de total ausência de luz. E aí eu pergunto para vocês, vocês têm ideia o quão profundo realmente é o nosso oceano? Então, eu convido vocês para a gente assistir um videozinho agora, para a gente ter noção da profundidade dos nossos oceanos. E aí 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 Bacana esse vídeozinho, você tinha noção de quão profundo era o nosso oceano, a gente utilizando aí coisas do nosso dia a dia, né, dá para a gente entender realmente a magnitude das nossas profundezas. A gente conhece às vezes mais da superfície da Lua do que o que há no fundo aí dos nossos oceanos. Continuando aí no nosso zoneamento, nós vamos ver que existe uma classificação que ela vai englobar tanto o zoneamento horizontal quanto vertical, tá, que é chamada zona pelágica, nós já comentamos sobre ela, tá. Então, o que é basicamente a zona pelágica? Ela é uma faixa situada acima das planícies abissais, tá, entre a superfície da água e a profundidade de 200 metros, ou seja, é uma faixa de água de 200 metros de profundidade. Região mais afastada da costa e os peixes que lá vivem são chamados de oceânicos, são de extrema importância para a pesca comercial. Então você tem aqui todo esse extrato de até 200 metros de profundidade, chamado de quem? De zona pelágica. Professor, por que que a gente está estudando mais aprofundadamente isso? Porque nós vamos ver agora que existe uma classificação dos peixes, tá, com relação às suas zonas. Mas antes de passar para essa parte, eu quero mostrar para vocês que a zona pelágica, ela abrange tanto as águas territoriais quanto as nossas águas internacionais. E o que são as nossas águas territoriais? Você imagina que você tem como área, uma zona chamada de zona econômica exclusiva, uma zona que vai desde a costa adentrando até 200 milhas náuticas, tá. Por que que é importante essa definição? Porque toda a vida marinha, todos os recursos, na verdade, que estão situados nessa zona econômica exclusiva, são de uso exclusivo do Brasil. Então aqui nós temos no assoalho marinho, você tem petróleo, que é indiscutivelmente um recurso de grande valor econômico, mas você tem toda a parte de pescado que ocorre aqui, peixes, crustáceos e tudo mais. E a nossa zona econômica, ela vem, e quando ela esbarra aqui, saindo aqui do Rio Grande do Norte, no atal das rocas, ela faz mais um halo de 200 milhas náuticas. Só que bem aqui no meio do caminho, você tem Fernandes de Noronha, abre mais um raio de 200 milhas. E já no final, nós temos São Pedro e São Paulo, que aí você tem mais 200 milhas náuticas fazendo esse arco. Então é muito importante a gente ter essa área aqui de zona econômica exclusiva, porque aqui é uma zona de migração de atum e afins. E aí você tem um recurso econômico extremamente valioso aqui. Agora sim, nós vamos ver por que a gente falou tanto dessa zona pelárgica, plataforma continentar e tudo mais. Porque nós vamos ver a classificação ecológica dos peixes em relação ao local onde eles vivem. Então, a primeira classificação que nós vamos ver são os peixes pelágicos. Essa palavra nós falamos muito nessa aula de hoje, né? E o que são os peixes pelágicos? São peixes que nadam continuamente na superfície ou meia água nas áreas de mar aberto. Detalhe, pessoal, não é o peixe que nada na superfície da água, não. Ele vai habitar aquele extrato de 0 a 200 metros de profundidade. São animais que não possuem um local específico de moradia e nem em relação com o substrato marinho. Então, por exemplo, esse atum aqui, lindo, diga-se de passagem, ele não está nem ligando se ali no substrato você tem calcário bioclás, se você tem areia, se você tem lama, se tem rocha ou se é simplesmente um buraco sem fim. Ele não tem relação alguma com o substrato, tá? Normalmente são animais com coloração brilhante, sendo mais escuros no seu dorso e mais claros no seu ventre. E isso não permite boa visualização de cima ou de baixo de alguns predadores. Então, vamos fazer aqui um paralelo bem bacana. Imagina você, você que está assistindo a minha aula agora. Você é uma peixinha, está nadando ali pelo oceano e tem a coloração do dorso escuro e do ventre claro. E aí tem ali um outro peixe predador lá embaixo, por exemplo, um marlin, está lá embaixo. E ele está a 20 metros de profundidade de você, durante um dia de sol claro. Quando ele olha para cima, o que é que ele vai ver? Muita luminosidade. Mas como o seu ventre é claro, não vai existir um contraste de coloração entre o sol brilhante e o seu ventre. E aí você vai passar desapercebido. A mesma coisa acontece quando você tem um predador na superfície. Imagine que você continua sendo aquela peixinha nadando e vem aí, por exemplo, um albatroz, aquela ave gigante, marinha. E ela olha de cima para baixo, vai ver aquele oceano azul bonito, aquele azul turquesa. Mas como o seu dorso é escuro, ele não vai conseguir ver um contraste entre a coloração do oceano e o seu dorso. E aí você vai passar desapercebidamente. Agora se você fosse todo, por exemplo, brilhante, prateado, na hora que a ave está ali de cima observando, ele vai ver ali a sua coloração brilhante e facilmente você seria capturado. Então evolutivamente falando, foi-se tendo essa diferenciação de cores aí para os peixes pelágicos. Como exemplo, nós trazemos aqui o marlin azul, parece que foi feito, foi uma pintura, passada uma faca aqui. Então, dorso do animal azul, o ventre esbranquecido. Nós temos algumas diferenças de cores também. Por exemplo, nós temos aqui a barracuda, onde você tem o dorso mais esverdeado, mas o ventre também é claro. Tudo isso, pessoal, para evitar, na verdade, diminuir a questão da predação. E os animais bentônicos? Quem são os bentônicos? São peixes que habitam e dependem do fundo. Possam estreita relação com o substrato. Lá eles vivem, lá eles se alimentam e lá eles se escondem. Não são bons nadadores, mas costumam compensar essa pseudo-falha através de um excelente mimetismo com o fundo. Geralmente eles são comprimidos ou achatados dorso-ventralmente. É como se tivesse espremido o pó do peixe aí. Alguns deles são peçonhentos. E eu trago aqui para vocês o exemplo do niquim. Esse peixe aqui, que ele tem nas suas nadadeiras, na extremidade delas, um determinado veneno. Então, o pessoal até fala, né? Se você se machucou com a niquim, se não mata, aleja. Ou seja, porque você pode, inclusive, perder parte dos movimentos da sua mão se você se furar com um animal desse. Eu ainda bem que nunca me furei com ele, mas eu tive um colega que quase perdeu o dedo por ter furado na nadadeira dorsal aí do aniquim. Ainda como exemplo dos animais bentônicos, nós temos aqui, mostrando que o animal é achatado dorso-ventralmente, o peixe-morcego e o peixe-sapo. São bem diferentes esses animais. A gente consegue perceber que o design desse animal é próprio onde fica descansando ali no substrato. E para fechar com exemplo, a gente tem aqui também mais dois integrantes. Aqui nós temos o linguado, que é comumente conhecido aqui no nosso litoral de solha, né? Dependendo da coloração, esse animal consegue se camuflar aqui dentro do sedimento. E as nossas raias, algumas delas nós vamos considerar como bentônicas, ou seja, que elas vivem ali no substrato. Outras nós vamos considerar como pelágicas, como aquelas, a nossa raia manta ou jamanta, que vive em mar aberto e nunca tem contato aí com o substrato. Por último, pessoal, nós temos a classificação dos animais ditos demersais, tá? Eu costumo dizer que o demersal é aquele carro total flex, né? Gasolina e álcool ao mesmo tempo. Por quê? São peixes que nadam ativamente na coluna d'água e mantêm uma relação com o substrato marinho, realizando migrações verticais ao longo do dia, da superfície ao fundo e vice-versa. Ou seja, ele tanto habita a coluna d'água, mas ele tem aquela relação com o substrato. Eles possuem uma coloração bastante variada, usualmente apresentando listras, tá? Isso não é regra. Mas pode, geralmente, nós vamos ver alguns animais que têm listras, tá? São listras claras ou escuras com fundo contrastante, mais escuro ou mais claro. Como eu disse que uma não é regra, eu trago pra vocês aqui um exemplo do peixe-anjo, que faz parte dos parousos. Percebam que ele não tem as listras, mas ele tem esse contraste aqui, escuro e branco, tá? Normalmente, são animais que são comprimidos lateralmente. Então, a gente tem como exemplo aqui dos peixes demersais, por exemplo, o peixe-galo e a tainha. Percebam que o peixe-galo aqui, ele parece um pratinho, né? Foi achatado lateralmente. E a tainha, ela é um pouco mais fusiforme, mas também apresenta um corpo um pouco achatado. Então, percebam. Qual a diferença do demersal para o peixe-pelágico? O peixe-pelágico nunca vai ao substrato e só habita a coluna d'água. O demersal, apesar de ele habitar a coluna d'água, ele tem uma relação muito estreita com o substrato. Muitas vezes, como é o exemplo dos meros, esses peixes, eles têm o seu local próprio que habitam. O mero, ele é muito encontrado em naufrágios, em regiões rochosas. Então, onde você tem um naufrágio, vai estar aquele mero lá escondido, tá? Apesar disso, ele vai também na coluna d'água, muitas vezes para fazer o seu forrageio, sua alimentação. Nessa primeira parte, nós vimos essa classificação dos peixes, tá certo? Aguarda aí vocês para a nossa próxima aula, que já já nós vamos ter, tá ok? Um abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.